Fala galera, aqui Ken, falo vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles O Natal tá chegando né, então se você tá afim de comprar um novo controle aí pro seu console Playstation 5, Playstation 4, Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você usar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender Então se você tá afim de comprar um presente pra você mesmo no Natal, dá uma conferida lá porque não custa nada, tenho certeza que você vai curtir alguns modelos E olhem só manos, pra começar eu já quero falar então de um teaser aí anunciado pelo Dwayne Johnson, o famoso The Rock Tipo assim né, hoje vazou né, o trailer que eu mostrei pra vocês mais cedo, numa cena do trailer do capítulo 3 possivelmente Então acabou ocultando né, esse teaser anunciado pelo Dwayne Johnson que eu achei muito insano também Olhem só, no Instagram dele, ele postou um vídeo né, que tem duração de um minuto Que nem adianta eu colocar aqui pra vocês porque ele fala inglês e tudo mais né Que é tipo uma propaganda né, de um energético ali e tudo mais Só que no meio desse vídeo aparecem coisas do Fortnite, por exemplo, quando ele abre a geladeira tem um capacete do Fundação E todo mundo sabe né, que já tem aquela teoria que a pessoa né, que traduziu né, que dublou na verdade o Fundação né Foi o Dwayne Johnson e tudo mais né, a galera né, comentando que quando o Fundação for lançado vai ter o estilo do Dwayne Johnson também Não sei se isso pode acontecer né, mas enfim, apareceu o capacete dele na geladeira há muito da hora E durante o vídeo, a câmera ficava né, virando de cabeça pra baixo às vezes tá ligado Que também né, claro, é uma forte ligação né, com o tema da próxima temporada né, o tema do mapa Que é o mapa né, tá debaixo do mapa atual né, Flipside que a galera chama E outra coisa interessante aqui na descrição, ele colocou em caixa alta ali em letra maiúscula né As seguintes palavras, ponto zero, higher ground, fundação, universo né, indicando né, claro né, que isso tinha relação com o Fortnite né, dando teaser também Não foi só um vídeo propaganda né, como também foi teaser aí do próximo capítulo do jogo Esse Dwayne Johnson aí é muito esperto né, juntou duas coisas ao mesmo tempo né, acho que um bom dinheiro ele ganhou fazendo esse vídeo aí né Mas enfim, realmente muito interessante né, esse capacete aí do Fundação bem da hora que apareceu no vídeo Então né, quem sabe né, a galera já tá comentando que ele né, tá revelando pra gente que o Fundação vai ser lançado na loja Agora no final da temporada né, por conta do evento ao vivo né, do capítulo 2 Então será que isso vai acontecer? Mas tá na hora já do Fundação chegar no jogo né, vamos combinar Já tem duas, três temporadas aí que ele apareceu na história, que tipo, tá muito forte né, ligação dele com todas as temporadas Então Epic Games, dá uma agilizada aí, porque o Fundação tem que ser lançado Tomara que ele seja lançado no próximo passo né, porque eu gostaria de ter skin na minha conta Mas se ele for lançado na loja né, claro, muita gente vai acabar comprando também Mas eu prefiro que fosse no passo né, porque aí ia ser de graça né, de certa forma né Porque o passo aí geral compra né, praticamente toda a temporada Mas enfim, fiquem ligados então né, pode ser que esse teaser é anunciado pelo Dwayne Johnson né, do capacete do Fundação né Tá indicando que a skin pode chegar na loja a qualquer momento E rapaziada, no vídeo né, que eu postei mais cedo, eu mostrei uma possível cena aí oficial né, do trailer aí do capítulo 3 E eu comentei no vídeo que essa cena né, vazada, não mostra muitas coisas pra gente Já quero colocar então né, um minuto na tela caso você não quer tomar spoiler se você não viu essa cena né Pra você pular até o minuto exato que tá aparecendo aí, porque agora eu vou falar um pouco disso tá Enfim manos, olhem só, no vídeo realmente não dá pra gente ver muita coisa tá ligado Tipo, não aparece nenhuma skin do próximo capítulo, aparece ali somente o Agente Jones e o Fundação né Bem rapidinho ali o Fundação né, que são personagens né, claro que já aparece já faz muito tempo E a maior revelação né, que mostra ali, claro nessa cena, é um mapa né, virando de cabeça pra baixo e aparecendo um novo mapa né Confirmando aquela teoria Flipside né, que o mapa do próximo capítulo está debaixo do mapa atual Beleza, mas o que tá gerando muita, muita discussão aí na comunidade É que muita gente tá achando que na verdade esse mapa do próximo capítulo é o mapa do capítulo 1 né, o mapa antigo Porque a gente pode ver manos, ali na parte mais perto né, do Jones, que tem o bioma de deserto Realmente, é o bioma de deserto E muita gente né, tá comparando com o bioma de deserto que apareceu lá no primeiro capítulo Lá, paraíso das palmeiras, que é muito, muito parecido Realmente, é muito parecido tá Mas manos, eu não acho que a Epic Games vai colocar o mapa antigo de volta Sei lá tá ligado, eu não sei, eu não acredito nisso Mas realmente, faz sentido sim, é incrível né Como tudo que é evento, tudo que é spoiler, alguma coisa importante A galera, né, encontra alguma coisa pra falar do mapa do capítulo 1 estar voltando E realmente né, sempre faz sentido porque sempre tem algum detalhe indicando isso né E agora apareceu somente o bioma de deserto Ali que é muito parecido com o bioma lá do capítulo 1 Só que, vale lembrar vocês que aquela concept que eu tinha mostrado Que pode ser o mapa do próximo capítulo Também mostra ali pra gente um bioma de deserto Só que do lado esquerdo né, lá no capítulo 1 era do lado direito Só que mesmo assim, isso não muda nada Porque ali nessa cena vazada A gente não tem noção né, qual que é o lado esquerdo Qual que é a frente do mapa, vou dizer assim Então né, pode ser qualquer um dos lados mesmo assim Então fiquem cientes né, porque pode ser Apenas né, esse mapa aqui Que foi essa concept chamada Artemis Como eu já comentei né, ela foi bem comentada Porque foi vazado né, somente depois dessa concept Que o nome do mapa iria se chamar Artemis Só que mesmo assim né, a teoria aí que tá circulando Que é o mapa do capítulo 1 Também faz sentido, apesar né, de aparecer aí o bioma de deserto né Então tá aí manos, comenta aí se você gostaria que fosse um novo mapa Totalmente diferente Ou se você queria que voltasse o mapa do capítulo 1 Como eu falei, a minha opinião é que eu não acho né Que vai voltar o mapa do primeiro capítulo Mas é claro que eu quero saber também aí As opiniões de vocês E manos, o evento ao vivo né, vai acontecer daqui dois dias Já no sábado, tá muito, muito perto E uma coisa que ainda não aconteceu É o cubo azul se mover no mapa né Os cubos roxos já se moveram né, faz tempo Cubo dourado né, formaram pirâmide E o cubo azul manos, ele tá ali de boa tá ligado Até fiz esse meme aí que eu postei agora há pouco aí no meu Twitter No meu Instagram né, memes de baixa qualidade Você só encontra me seguindo né Que ele tá realmente soninho a mimir né Já faz dois dias aí, falta na verdade né Dois dias pro evento E o cubo azul continua lá no meio das árvores Bem tranquilão Lembrando que no início da temporada ainda Foi vazado que o cubo azul iria se mover E até agora isso não aconteceu Não sei se ele vai se mover só no evento ao vivo Mas poxa né cubo azul Tu tá esperando o mapa todo ser destruído Pra começar a entrar em ação Imagina nem só se o cubo azul nem aparecer no trailer Vai ser uma decepção completa tá ligado Não aparecer no evento final Tipo ele tá ali no mapa né Só pra detalhe visual mesmo né Mas enfim né, todo mundo sabe Possivelmente ele vai aparecer no evento final né Espero que ele comece a se mover em breve né Porque ficou a temporada toda né Ali relaxando tá na hora já De fazer alguma coisa né cubinho E pra finalizar mano Nos comentando a respeito né Dos desafios Jumpman Que foi da parceria né Que recentemente do Fortnite né Com o Jordan novamente no caso Olhem só o que é que colocou aqui no Twitter Estamos cientes que alguns jogadores Encontraram problemas Ao tentar completar os desafios Jumpman Os problemas agora foram resolvidos E pedimos desculpas pelo inconveniente Mas logo em seguida Olhem só o que eles falam Por favor Note que o progresso relacionado a desafios Em uma ilha que não seja a ilha Jumpman Deve ser concluído de uma só vez E não será salvo tá Então tá aí informações importantes né Caso você ainda esteja tentando completar as missões Que foram liberadas aí recentemente tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui Vocês realmente acham né Que vai chegar a fundação Agora na loja no final da temporada né Por conta do evento final E o estilo do fundação Pode ser o próprio Dwayne Johnson Como muita gente tá comentando Agora ele mesmo né Postou um vídeo aí nas redes sociais né Mostrando o capacete do fundação Será que a Key Games ia fazer um negócio assim Manos ia ser muito louco tá ligado Mas enfim né Comenta aí o que você acha Dessa possível né Skin ser lançada Aí agora no final do capítulo E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades aí Da próxima temporada O próximo capítulo Aí do Fortnite Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau